Nós achamos que somos melhores que eles só porque nós estamos na igreja. Então esse fariseu pensou com ele. Se Jesus soubesse, se ele fosse profeta de verdade, saberia que quem está ungindo os pés dele, quem está tocando os seus pés, é uma prostituta. O crente, o religioso, tem esse defeito. O religioso, ele tem esse defeito de querer julgar as pessoas. Ela era uma prostituta, ela era uma pregadora, mas ela não queria ser. Ela foi até o Senhor Jesus porque ela queria agora o quê? Se livrar daquela vida errada. E muitas das vezes as pessoas, elas querem vir à igreja. Mas nós fazemos o papel desse fariseu. Julgamos as pessoas. Pensamos mal das pessoas. Se achamos melhores do que elas. Você está entendendo? Se unam. E as vezes, até mesmo dentro da nossa casa. As vezes, a nossa família não vem para a igreja. Por quê? Porque nós fazemos o papel desse fariseu. Julgamos, condenamos. Ah, você é recador, você vai para o inferno, porque você vem, você fuma, você não vai na igreja. Tem demônios. Quando nós devíamos o quê? Apenas apaziguar. Apenas transmitir aquilo que o Senhor Jesus transmitiu para nós, que é o quê? A compaixão. A misericórdia. O perdão. Mostrei para a senhora antes, né? Mostrei para a dona Sandra antes. Essa passagem. Então, as vezes, nós estamos na igreja, mas aqui dentro, nós estamos mais no mundo do que quem está lá fora. Porque aqui dentro, talvez você, religioso, você crente, que carrega a Bíblia debaixo do surraco e dá paz para o teu irmão, dá glória a Deus. Mas quando você encontra com um pecador, com um viciado, com um drogado, com uma prostituta, você se acha melhor do que ele. Você se acha, quando na verdade você deveria ir lá e abraçar aquela pessoa, cuidar dela, mostrar para ela que o Jesus que você serve é o Jesus que cura, que liberta, que perdoa o pecado e o passado. E as vezes é isso que falta para a gente. As vezes é nós deixar essa capa de fariseu, de religioso. E veja, as vezes, dentro da igreja mesmo, as pessoas não se dão. As vezes as pessoas estão dentro da igreja, é tanta brilha, tanta condena dentro da igreja, que a primeira família é a família de Cristo, é a igreja. Então, eles têm tanta confusão, que eles têm que abrir outros trabalhos para dividir o povo. Ah, não vou lá porque lá, mora do lado da igreja, mas não vai. Lá no fundo, lá no carfundor. Por quê? Ah, porque lá tem uma pessoa que eu não gosto. É fariseu. Estão me vendo de aparência. E vê se consertar, sim ou não? Ah, mas por que eu falo? Se conserta. Deixamos de ser fariseu e vamos passar a fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que é amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Primeiro, você tem que se amar. Você tem que se amar. Você tem que... Se você não se ama, é óbvio que não é amar o próximo. Então, a primeira pessoa que você tem que amar é você mesmo. Se você... Eu falava para a dona Sandra agora. Olha, quando você, quando você julga uma pessoa, quando você amaldiçoa uma pessoa, você diz, ah, essa pessoa é endemoniada, essa pessoa é isso. Você está falando para o próprio Deus. O que é isso, pastor? É. Porque Deus disse, façamos o homem nossa imagem e similhança. Então, quando nós ofendemos uma pessoa e fazemos isso várias vezes, eu já fiz, você já fez. Às vezes, inconsciente nós fazemos isso, mas o Espírito Santo é para quê? Para nos alertar, para nos mostrar. Ah, pastor, mas o Senhor não sabe o que Ele fez para mim. Não importa. Ele continua sendo a imagem de Deus. Ah, mas é uma prostituta. Continua sendo a imagem de Deus. Ah, mas é um drogado. Mas é a imagem de Deus. Você está entendendo, Senhor? Não importa quem é. Então, Jesus está lá, enquanto essa mulher pecadora, ungindo Ele com aquele alabastro, aquele ungüento caríssimo. E o fariseu, o fariseu é preocupado. Hum, se soubesse quem é que toca nele, se fosse um profeta mesmo, saberia quem está tocando nele. E, às vezes, é isso. Às vezes, a pessoa, ela tira uma conclusão de você, de mim, sem reconhecer o nosso coração. Apenas porque o achismo dela é o que o fariseu fez. Tirando a conclusão de que Jesus, se fosse um profeta de verdade, saberia que era uma pecadora. Mas Jesus veio para quem? Para os pecadores. Para mim, para você. Amém? Por isso que nós estamos na igreja. Por que nós estamos na igreja? Porque nós somos pecadores. Se fôssemos santo, estaríamos no mundo. Não precisaríamos de Deus. Nós estamos aqui porque nós precisamos de Deus.